Olá, meu nome é André Viteu Kerk Santos e eu sou mais um brasileiro que vive em diáspora científica. Eu sou bacharel em Engenharia Mecatrônica e mestre em Tecnologia da Energia, ambos obtidos pela Universidade de Pernambuco, e atualmente eu sou bolseiro de investigação e faço um doutoramento em Engenharia da Energia Solar na Cátedra de Atemes Regiões Váveis da Universidade de Évora, em Portugal. Minha jornada, até chegar em Portugal, começou basicamente quando, pouco antes de entrar no mestrado, eu comecei um emprego de pesquisador em uma empresa recifense, a Mecatrônica, que desenvolvia um projeto de inovação tecnológica que, entre outras coisas, estudava a possibilidade de produzir gesso utilizando a energia solar como fonte da energia térmica necessária a esse processo industrial. Foi durante a minha atuação na Mecatrônica que eu iniciei meus estudos na conversão térmica da adiação solar e, mais especificamente, no tema de concentração solar. Foi durante essa época que eu passei a frequentar e assistir seminários, palestras, tudo o que envolvesse esse tipo de tema, sobre concentração solar e conversão térmica. E foi durante um desses eventos um seminário sobre aspecto teórico da concentração solar que eu conheci o professor Manuel Colares Pereira, que, na época, era o titular da Cátedra de Energias Renováveis aqui da Universidade de Évora. Tendo essa possibilidade de aproveitamento da energia solar para a produção termoelétrica, a grande vantagem é a capacidade de armazenamento térmico. Isso confere despachabilidade à geração elétrica, que é basicamente, colocando em outras palavras, é como se você pudesse ter um lago de uma Itaipu, onde você vai poder armazenar a energia térmica produzida e usar essa energia térmica que foi armazenada para produzir eletricidade no momento que for mais adequado, que é justamente o foco de ser produzido quando vem o pico de consumo da rede elétrica. Após acabar o mestrado, eu retornei o contato com o professor Colares Pereira e nós começamos, em conjunto, a trabalhar em um projeto de pesquisa que serviria como base e me orientaria durante todos os estudos de doutorado. No caso da geração fotovoltaica, a radiação solar é convertida de forma direta em eletricidade. Então, a única forma de armazenamento da energia produzida é na forma elétrica e através do uso de baterias, que são muito comuns. No caso da termoeletricidade solar, existe uma etapa intermediária de produção de energia térmica. Ou seja, a radiação solar é primeiramente convertida em energia térmica e essa energia térmica, na sequência, é utilizada para gerar eletricidade. Bom, e mais especificamente sobre a pesquisa que eu pretendo desenvolver durante o doutoramento, como eu mencionei, trata-se de um estudo de automização geométrica de um concentrador solar específico, o chamado concentrador linear Fresno. E esse estudo vai ser feito todo em um ambiente computacional, de simulações. Nós temos modelos matemáticos e modelos computacionais que permitem estimar o desempenho de uma configuração geométrica específica. Então, a ideia é ser testando diferentes configurações até achar aquelas que tragam um desempenho ótimo. Bom, mas esse procedimento de tentativa e erro, essa busca pelas configurações geométricas ótimas, não vai ser feita de forma cega. A ideia é usar uma técnica computacional que é baseada em fenômenos biológicos, como o mecanismo da seleção natural do Darwin e alguns outros conceitos da teoria da evolução das espécies, para que essa tentativa e erro, essa busca, seja feita com uma certa inteligência e que permita uma convergência rápida para esse conjunto de soluções ótimas que caracteriza o meu problema. E, por fim, a ideia que se espera com o resultado final é que nós possamos encontrar algumas configurações geométricas que tragam uma relação de custo-benefício que seja mais vantajosa do que as alternativas comerciais que já existem hoje. E, dessa forma, a gente traz mais competitividade à termoeletricidade solar, porque esse é o grande problema desse tipo de geração elétrica. Ela ainda apresenta custos de produção de eletricidade mais caros do que as outras alternativas, como, por exemplo, como eu comentei, a geração fotovoltaica. E aqui, por exemplo, pela integração europeia, você desenvolvendo um projeto em Portugal, você tem parceiros nesse projeto, que são parceiros alemães, parceiros italianos, espanhóis, ingleses, holandeses e por aí vai. Você está em Portugal, mas, ao mesmo tempo, você está com toda a Europa junto, dependendo do projeto que você participa. E, por fim, eu acho que essa diáspora científica que eu vivo, acho que não só eu, muitas outras pessoas vivem aqui em Portugal, muitos outros pesquisadores brasileiros, eu acho que isso é um ponto muito positivo para o estreitamento das relações Brasil-Portugal na área de pesquisa, porque você promove, dessa forma, uma utilização mais eficiente dos recursos brasileiros, que já foram investidos em mim, na minha educação, dos recursos portugueses que estão aqui nas infraestruturas, que estão disponíveis, porque nem sempre é fácil você encontrar essa mão de obra qualificada que você precisa para desenvolver uma parte da investigação que você quer que seja realizada, do ponto de vista institucional. Olha, a expressão aqui em Portugal que eles usam, como é o mesmo idioma, então, assim, não tem tradução, não tem nada, mas é a forma que eles usam na conversação, que é o pois. Eu achei muito interessante, porque uma das coisas que eu coloco, quando eu cheguei aqui, foi conversando com as pessoas, e eles me disseram que eu só teria, de fato, uma conversa com o português, quando do começo ao fim o português só falasse pois. E eu tive essa experiência, é uma coisa, assim, bem interessante, porque você conversa e o pois eles usam para tudo. Ele pode usar como interjeção, como conectivo, como afirmativa, como negativa. É uma coisa realmente surreal que eu nunca imaginei passar. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.